O grupo jihadista Nusrat, ligado ao Al-Qaeda, reivindicou o ataque armado desta sexta-feira no Mali contra o quartel-general do G5 do Sahel, perto da cidade de Mopti, no centro do país. Morreram pelo menos seis pessoas e dezenas ficaram feridas, segundo as informações avançadas pelas forças de segurança locais. Este é o primeiro ataque contra o G5 do Sahel, uma força militar conjunta criada no ano passado de luta contra o terrorismo jihadista, composta pelo Mali, Niger, Mauritânia, Burkina Faso e Chad. Aconteceu quatro dias depois de uma reunião entre os líderes do grupo e o presidente francês para preparar a Cimeira da União Africana, que acontece dias 1 e 2 de julho na Mauritânia.